Fala pessoal! Nesta quinta-feira começa a campanha de vacinação da febre amarela em Santos. 22 policlínicas e postos de saúde estão preparados para imunizar a população. Além dos detalhes da campanha, o Santos Portal disponibiliza um guia completo sobre a febre amarela. A ouvidoria da Prefeitura está incentivando o uso do celular para registrar ocorrências e reclamações. O sistema ouvidoria digital foi simplificado, facilitando a navegação e digitação de dados. Mais de 14 mil munícipes e empresas estão cadastradas no sistema. As areias da Praia do Gonzaga serão palco de um evento internacional. 130 atletas profissionais de 10 países vão participar do ITF de Beach Tênis. A competição acontece entre os dias 25 e 28 de janeiro. Boa sorte aos atletas! Eu fico por aqui e até a próxima!